Sabia que o amor muitas vezes está onde menos se espera? Ela foi em uma cidade do interior só para planejar o casamento da irmã dela, pois era muito famosa nessa área de organizar casamentos. Assim que ela chegou na cidade, seu carro quebrou e após isso chegou um homem que ela conheceu quando era bem mais jovem, pois ela morava na mesma cidade. Quando se viram, rapidamente se reconheceram. Ele ajudou ela com o carro. Ela perguntou com o que ele trabalhava atualmente. Ele disse que era com árvores de Natal. Ela então sem querer deixou escapulir que não conseguia imaginar como alguém como ele poderia largar um futuro promissor para vender árvores de Natal. Se fosse comigo um comentário desse aí, ela com certeza ia receber uma resposta legal, porque, poxa vida, ninguém merece um comentário desse de desmerecimento do seu trabalho, né mano? Ele se sentindo ofendido com um tom de ironia, disse para ela que aquele caipira do interior era desligado demais para continuar ajudando ela. Ela então respondeu que nunca chamou ele de caipira e nunca disse aquelas palavras. Ele então disse que ela pode até não ter dito, mas insinuou todas as palavras. Ela sabendo que precisava da ajuda dele para decorar o casamento da irmã dela, resolveu apenas ouvir mais e não falar tanto para não piorar a situação. E a partir daí, eles foram conversando e ele foi ajudando ela e foram se conhecendo melhor. Mesmo com o que Heller falou, ele resolveu ajudar ela porque era o casamento da melhor amiga dele. Depois de um tempo com Carter, ela começou a sentir algo bem diferente, mas não queria acreditar que aquilo estava acontecendo. Afinal, ela tinha um namorado e o mundo dela era muito diferente do mundo dele. Ela agora era de uma cidade grande e ele continuava no interior, mas a irmã dela conhecia ela muito bem e percebeu que estava rolando alguma coisa com ela e disse para ela confessar a verdade, se ela estava gostando ou não de Carter. Então, ela respondeu. Continua na parte 2. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal, deixa seu gostei. Eu sou o Lukezão.